Maromba, Maromba! Tô fazendo TRT, mas tô sem libido. E aí, o que que eu posso fazer? Alô, 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 Marombada! Estamos de volta! Pra quem não me conhece, eu sou Lombarombada, se não te maluco. Tem esse canal, uso máscara, falo de suplementos e outras paradas. Seja bem-vindo, seu amor, Maromba, Maromba! Já começa como? Já começa aqui, ó, se inscrevendo no canal, assinando o sininho e dando aquele like pra crescermos sempre, sempre, sempre juntos. Alô, Marombada! Tô fazendo TRT com a minha testa da baixa. Alô, Marombada! Tô fazendo TRT e não tô com libido. Tá ruim! O que que eu faço? Muitos Marombas me questionam isso, principalmente lá no nosso Zap. Os Marombas questionam que estão fazendo ali um tratamento, estão fazendo uma TRT porque a testa está baixa, obviamente, com o auxílio de um médico, com o auxílio de um especialista, mas não está tendo ali ereção, não está tendo aquela ereção matinal, está com problemas, principalmente com relação à libido. Primeiramente, Marombas, já tem vídeo aqui no canal onde eu falo minha humilde opinião da diferença de libido, vontade com problemas com relação à ereção. Depende do Danone, depende do que está utilizando e, principalmente, depende do histórico que o Maromba tem até aquele momento. Porque os Marombas hoje em dia estão mandando coisa bem pesada aí, que está influenciando não só no psicológico, mas também na parte física. Lá no nosso grupo do Zap, o Maromba questionou isso, falando olha, estou com testo na faixa de 150 apenas, para quem não tem a mínima ideia do que eu estou falando, a testo normal de um homem fica entre 200 e 800, ou 900, ou 1.000, depende do laboratório. E o parceiro lá falou que ele estava com apenas 150 de testo. Isso acaba acarretando aí problemas com autoestima, problemas de depressão, acnes, problemas de pele, enfim, diversos colaterais negativos que acabam se influenciando no dia a dia do Maromba. Não falo nem da questão do shape, isso aí já é uma outra situação. E ele passou a fazer um tratamento, uma TRT, uma reposição hormonal, de acordo com ele, mandando aí um Deposteron a cada 15 dias, geralmente a cada 20 ou 15 dias a Marombada manda, fazendo aí ele já estava na terceira semana. De acordo com ele, não estava dando resultado, por quê? Ele não tinha feito ainda exame da testosterona, exame de sangue para ver como é que a testosterona estava, mas de acordo com ele a autoestima estava a mesma coisa, ele não estava tendo ali a libido, estava tendo problemas com a libido, e principalmente aí não estava tendo ereções matinais. Ele perguntou lá no Zap, justamente isso, se alguém já tinha passado por aquilo. A grande maioria dos Marombas falou que era normal, principalmente pela questão do tempo. Estava um tempo muito curto, ainda tinha um tratamento longo pela frente. Porque as pessoas acham, os homens acham que fazendo uma TRT, na primeira semana, pelo fato de estar mandando ali um ergogênio, vai resolver, vai ficar grande, vai ficar com a libido lá em cima, porque entrou num fórum, entrou num chat, que alguém falou que quando começa a ciclar, a libido sobe. Isso não é totalmente verdade, Marombas. Por que que acontece? Quando se trata da questão tratamento, uma TRT, não é pra botar cheio. Sendo assim, muita coisa que é informado em fóruns, que é falado nesses grupos, quando se utiliza altas concentrações de testosterona, não se aplica. Não pode ser aplicado a quem faz um tratamento, justamente porque as reações são totalmente diferentes. E foi justamente isso que as Marombas explicaram lá para o parceiro do grupo. Fala, Maromba, a libido sobe quando está ciclando. Quando você está mandando aí um, dois deposterons, dependendo aí, 200, 400 miligramas de cipionato por semana. Você mandando essa quantidade aí a cada 20 dias, 30 dias, dependendo ali da TRT, não é assim que funciona. Você não vai ter um aumento de libido logo de cara. Lá também, o parceiro levantou uma questão muito interessante. Algumas pessoas acham que pelo fato de utilizar tanto o Durateston como o Deposteron na TRT, vai ter o mesmo resultado, porque é aquela velha máxima que a gente sempre levanta aqui, né? Testo é testo. Independe se é dura ou se é Deposteron em farmácia. Na prática, não é bem assim que funciona no caso da TRT. De acordo com ele, o Deposteron possui aí efeitos muito diferentes dos efeitos da Durateston para a TRT. A começar aí pela quantidade. Geralmente, Marombada manda 100, 200 miligramas de Deposteron a cada 15, 20 dias. E Durateston manda o mesmo período, né? 15, 20 dias, mais 250 miligramas de dura, que tem quatro tipos de testo. Então, isso acaba influenciando, sim, ali no resultado. De acordo com ele, a libido chega mais rápido. Primeira, segunda semana de uma TRT de Durateston vai ter o resultado mais rápido do que Deposteron. Aí o Maromba fez aquela pergunta clássica que vocês conhecem. Alô, Marombada! Qual é a sua opinião de opinião? Então... Marombas, olho no olho, tete a tete, né? Vamos ao que interessa, direto, responder o Maromba lá. Minha humilde opinião é o seguinte, concordo. TRT é uma coisa, se claro, é outra. Hoje em dia, os Marombas querem botar shape, querem ter um alto, né? Dar um pico na testo fazendo TRT. Não vai conseguir. Por outro lado, para quem está procurando combater os efeitos colaterais, no caso, por exemplo, a libido e tudo mais, não sei se ele ciclou antes, o que ele fez antes, para a testa dele estar tão baixa desse jeito, minha humilde opinião, varia de pessoa para pessoa. No caso específico de uma TRT com deposteron, eu já vi casos de Marombas mandarem fazer um tratamento longo, de 6 até 12 meses com a utilização de deposteron, e ter a libido retornando ali na faixa de 10 semanas, 12 semanas, e olhe lá, isso é uma coisa que varia muito. A questão da libido, existem diversos fatores que podem estar travando. Os médicos, por exemplo, fazem ali os exames com relação à testosterona, mas esquece de olhar o estradiol, esquece de olhar o FSH, LH, principalmente nos casos em que os Marombas vendem ciclo. São Marombas aí, os marombeiros realmente, que já vendem ciclo. Às vezes não falam com o médico, acabam escondendo essa informação. Sendo que esta é sim uma informação muito importante, porque a partir do momento que você chega com um médico, principalmente um especialista, seja um endócrino, seja um nutrólogo, e informa que você está vindo de um ciclo, que você utilizou um ergogênico mais potente, ou com uma quantidade maior, ele vai sim pedir uma bateria de exames para ver qual foi o estrago. E a partir daí, traçar ali uma TRT. Se você chega para um médico e fala, olha, minha testa está baixa, está aqui um exame, eu quero dar um pico na testa, eu quero fazer uma TRT, ele vai te passar ali, deposteron, outra testão de farmácia, é muito arriscado. Por quê? Baseado só no testo, não dá para saber por que sua libido desabou, ou vai retornar nessa pegada aí. Com relação a essa questão de ereções matinais, vou dar minha humilde opinião. Com relação a isso, para quem cicla, esquece isso. Esquece isso. Realmente, quando você começa um ciclo, principalmente de testo, você está no início do protocolo, geralmente a testo dá um pico e tem sim as ereções. Tem sim a questão da libido, mas não é uma regra. É o que eu estou falando. Para nós que estamos aí nessa roleta russa dos ciclos, é uma gangorra a questão hormonal, do eixo hormonal. Então, às vezes, se o estradiol está lá em cima, sua libido está zoada e sua testa está lá embaixo. Ah não, mas aí tem que dar um pico na testa e minha libido volta. Não necessariamente. O estradiol é tão ruim, alto quanto baixo. Ah não, meu estradiol está quase zerado, minha testa está batendo 3 mil, minha libido tem que estar boa. Não necessariamente. Vai estar zoado também. Entendeu? Então, tudo isso tem que ser avaliado. Essas reações de pessoas naturais, normais, vamos dizer assim, que não somos nós por esse lado, não dá para equiparar. Ah, eu sempre acordei com ereção. Pô, top, legal. Começou a hormonizar, irmão? Esquece. Pode ser que tem dia que você vai estar bem, vai estar com ereção, vai ter dia que você não vai estar não. Entendeu? É uma melhor. Daí aquela ideia da marombada lá, do chip de beleza, do chip de testa, justamente para evitar esses altos e baixos hormonais. Justamente para ter ali uma normalidade. Tem lá o lado negativo do vídeo que eu vou... No vídeo que eu vou falar sobre esse tema, eu vou explicar tudo para vocês e dar a minha humilde opinião. Beleza? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que é isso mesmo? No caso da TRT do maromba, que está sem libido, ele tem que investigar ali, tem que saber. Ou não, alô, no quadro, é só mandar ali a TRT certa, vai dar um pico de testa, uma hora a libido dele volta. Quero saber, vocês comentem aqui embaixo, vocês sabem como é que funciona. E eu quero saber se alguém aí já fez uma TRT e ficou sem libido, durante o tratamento, ou não. Isso aí é impossível. Se está mandando o testo, mesmo que pequenas quantidades, a libido vai estar lá em cima. Homens, comentem aqui embaixo. E meninas, fiquem espertos aí, que eu vou lançar mais um vídeo aí da série de darônios para as meninas, conforme vocês querem. Beleza? Saúde, maravada. Bem-vindo. Não deixem liberar. Estão juntos, aquele abraço. Valeu, valeu, valeu.